Salve rapaziada, Leandro Menezes, sou o Vika da Taveta do Sovika, abaixa dando um like Pois abaixa dando um like, ajuda o crescimento deste canal, ative as notificações, compartilhe os vídeos É mano, dá essa força pra nós, vamos chegar aos 4 mil inscritos em algum momento Desse mundo maluco que a gente vive dentro do Youtube Mas enfim, dá essa força pra nós Ajuda pelo Pix, l.menezes8.gmail.com Ajuda os produtos como Super Etion, Tokubr e os parceiros aqui da Taverna Como os Tokufans, Multifortex, Xadê, Story Notes e tantos outros que fazem parte aqui do canal Assim como também o do Matriciano, com o canal dele lá É mano, e cara, depois da vinheta a gente vai falar de Venom, a última rodada Solta a vinheta 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 Pois então né rapaziada Caramba Tivemos o primeiro filme de Venom Ok, segundo filme de Venom O pessoal se assusta O pessoal fica com medo Não aguenta mais essa história Foi ruim, não foi CGI, roteiro Entre outras coisas que não valeram nem um pouquinho a pena Eu mesmo não gostei muito Aí falando desse terceiro filme Cara, eu não vou dar spoiler Eu não vou ficar dando informações Porque você sabe que o intuito aqui do canal É sempre fazer os debates E os debates a gente tem que ter pessoas ali Que assistiram o filme, que gostaram ou não gostaram do filme Então como é uma das primeiras impressões Eu não vou ficar dando detalhes específicos Tá Mas Enfim, pegando os três filmes Os três filmes O primeiro, o segundo E agora esse aqui Ele consegue ser o segundo Dentro da era Desse universo Claro que é uma trilogia Então você tem que seguir eles Tem A questão das viagens Temporais Tudo isso Portal aparecendo Monstros Atacando Por conta que O nosso querido personagem principal O Ed Brock E o Venom Tem um item Que precisa Liberar Para liberar passagem Né Desse vilão Se ele vai acontecer Seguir ou não Vocês vão ver depois No Taverna de Beate Que a gente vai ter o prazer De falar Se ele conseguiu ou não E se isso foi bom ou não O vilão foi fraco O vilão mal aparece Alguns momentos específicos do filme Aí tem os seus lacaios Os lacaios estão ali Tem partes de comédia Que são legais em certo momento Mas acaba extrapolando Certo Eu não sei se eles quiseram fazer Uma brincadeira com a situação Do Coringa Né Que na época que estava Gravando Venom Também existia a gravação Do Coringa E paralelamente Lá na DC E Teve um musical Que na boa Semana passada Teve a live com o Hendrick E os demais Né O Renan Também do RWX Que fizeram o Taverna de Beate Do Coringa E falaram que Eu também dei o meu pitaco E eu também não gostei do filme Não foi por conta da dança Foi por conta do roteiro E Entre outras coisas Que aconteceram dentro do filme Porém Eles colocaram Essa parte de dança também Enfim Talvez seja uma chacota Tudo acontece Dentro da área 51 A área 51 Tá sendo destruída E aí Tem uma nova área Né Que tem lá E os Alguns simbiontes Estão presos ali Né Ali Claro que os simbiontes Ah Isso eu vi Que o simbiontes Faz mais coisa Dentro do filme É Quer dizer Da HQ E no filme Não faz nada Cara Desculpa Não sou eu o dono O cara que fez o roteiro Gostaria muito Que fosse diferente Mas Isso não estraga A vivência do filme Bom Se já Tem uns pontos Que me incomodam Alguns pontos Aí Não tão específicos Tá Porque ele ficou jogado Daqui até ali Enfim Mas de resto Cara Maravilha Aí tem gente Fala que da forma Que um personagem Foi pro saco Reclama Mano Tô nem aí Enfim Eu tô ali pra curtir Eu sempre falo Vai assistir o filme Vai de coração aberto Se ele for ruim Guarda pra você Reclama com seus amigos Ou então Manda um e-mail Pra Marvel Eu já falei né Mano Essa solução É só mandar um e-mail Pra Marvel Que resolve Mas ninguém faz isso Eu só fico reclamando O tempo inteiro Suvica Você também reclama O tempo inteiro Como assim Tá Beleza Enfim Voltando Essa parte Aí mano Mas No geral No geral Eu gostei Bastante até Do filme É um filme bacaninha Onde que você pode Talvez não passe Numa sessão da tarde Mas passar Numa tela quente Ou num corujão Né Tá Passa de boa Lembrando Que se a gente For colocar Perto dos outros Filmes que a Marvel Barra Sony Ou Sony Barra Marvel Né Já fizeram Não é o pior filme Que foi feito Por eles Se existe falhas Erros Devem ser corrigidos Uma coisa que eu posso Adiantar pra você Tem duas cenas Pós-créditos Pode ficar até o final Da sala Que vai Que vocês vão ver Que tem Cenas pós-créditos Ai seu Vica Qual é Daqui a pouco Muita gente vai soltar Aí na internet E vocês vão saber Qual é Uma tem que ter um contexto A outra não tem Contexto algum Ai seu Vica Tem Homem-Aranha? Não Não tem Homem-Aranha Homem-Aranha Não aparece Para de chatice Cacete Toda hora Os caras Ai Homem-Aranha 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 Tá parecendo Jota Jota Jameson É Enfim E caras Nota que eu vou dar Eu não vou dar Aqui nesse vídeo Vocês acharam Que eu ia dar Machadada hoje Não vou Mano Semana que vem Eu tô de volta Nas lives Da Tamara Sovica Pode ser que a gente Já faça a primeira live Falando do Venom Com spoiler O Caramba 4 Tá Mas é isso Quer assistir filme Não fique preocupado E nem preso Há canais Que ficam Toda hora Metendo pau Isso Mano Não é boa Você quer fazer avaliação Vai de mente aberta E dá nota que você quiser Quer reclamar Reclama com seus amigos Aí fica aquela Parada chata do cacete E ninguém Se diverte Cinema É pra se divertir Histórias Em quadrinhos É pra você Não pegar Ler E não ficar Toda hora Pegando como referência E falando que isso Poderia ser melhor Se poderia ser melhor Não foi feito Você deveria trabalhar Pra estudar cinema E ser um cineasta Ou até mesmo Um roteirista de boa Um Continuar sendo um roteirista De meia pataca Mas é isso Rapaziada Minhas primeiras impressões São essas É um filme bom Um filme legal Pra você ir pro cinema E curtir Ai Sem lacração Beleza E tamo junto Rapaziada Tirando o povo da Kombi O povo da Kombi É meio cansativo Ah e a chinesa Opa Pera ai Eu não ia dar spoiler aqui Caramba Fica esperto Semana que vem Provavelmente A gente já solta A live De Venom A última rodada E é por isso que eu digo Seu like a boy Venha beber Não tá vendo Titi Eu sou o Vika Porque Nós somos Venom Aquela coisa acontece também Junta Eu sou o Vika O denen Segfert Então Te trará Quem Vai E Ou Quem Será Mel Olha Vel Legenda por Sônia Ruberti